Chegou a hora, solta o som Chegou a hora Solta o som Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora A CIDADE NO BRASIL 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 First blood A CIDADE NO BRASIL Double kill Double kill Double kill Double kill Double kill assim vamos lá vamos lá vou dizer vamos lá vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 First blood. Tchau. 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 First blood. Tchau. 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 Solta o som. Chegou a hora. Solta o som. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 First blood. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 First blood. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL First Blood A CIDADE NO BRASIL Double Kill A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL First Blood Double kill. 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 Double kill.